Outro ponto importante, tá? É entender de fato o que é ou não é TDAH. Entendam o seguinte, o TDAH, ele tem muita sutileza, tá? O TDAH, ele não é apenas aquela percepção que a gente tem de uma criança levada, que atravessa a rua sem olhar, faladeira, impulsiva. Muitos parceiros de TDAH percebem eles como grosseiros, distraídos, imaturos, egoístos, com relação a esses principais adjetivos que você pode estar recebendo aí na sua casa, você com TDAH, ou mesmo você é a parceira que tá vendo, ou parceiro neurotípico, tá? Por exemplo, pô, eu costumo pensar isso dele. Você se enxergar grosseiro, muitas vezes tem a ver com essa questão da impulsividade, uma questão de você realmente se autopoliciar, você procurar amenizar isso sempre, mas eu acho que essa questão também não é nem grosseria do tipo xingar, tá? É de você ser ríspido, um pouco impaciente, tá? E isso precisa ter um bom equilíbrio entre você se policiar e a pessoa ter um jogo de cintura também com você, entender isso quando acontecer, não ficar pegando ar, não ficar levando isso pro lado pessoal, tá? No caso, vamos supor, a parceira neurotípica, que às vezes o TDAH, ele vai falar uma coisa, aí ela vai interrompendo, não, 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 peraí, deixa eu falar, deixa eu falar. Tipo assim, se ele não falar agora o que ele tá querendo, ele vai esquecer o que ele tem pra dizer, né? E aí isso pode ser visto como um movimento grosseiro, uma coisa ríspida, assim, e não é. Então precisa muito de praticar a empatia. E aí, gente, é o que eu tô falando, eu não tô falando pra vocês tratarem o parceiro com o TDAH como coitado, não, não é isso. Só que você tem que entender que muitas vezes ele tem essa dificuldade e que tá muito além do controle dele, do controle limitório, como um todo, né? Isso é, é científico, faz parte das grandes características do TDAH. Então, nesse sentido, você tem que entender assim, pô, ele foi ríspido, mas ele já fez isso antes, e eu sei que não é de propósito, então nem vou ligar, vou deixar passar despercebido, entendeu? É mais ou menos por aí, gente. É você entender as coisas como são e não são como não são. Com relação à imaturidade, ou seja, você ter comportamentos, a pessoa com TDAH que soam como criança, por causa de organização excessiva, como por exemplo o meu caso, né? E isso não significa ser uma criança, como eu já expliquei como funciona a nossa mente nesse caso. A gente sabe que existe sim uma imaturidade natural, e aí eu vou falar pros jovens casais, tá? Abaixo dos 25 anos. O TDAH, ele tem uma imaturidade natural, faz parte da sua biologia, tá? Da sua neurobiologia. Isso afeta bastante a infância, adolescência, ou seja, o adolescente com TDAH que tem 15 anos pode ter maturidade de 13, às vezes até 12. Uma criança de 10 anos tem maturidade de 8, às vezes de 7. Então eu preciso reconhecer isso daí. Agora, depois dos 25 anos, isso tende a estabilizar. A imaturidade natural, ela costuma atingir o TDAH até os 25 anos, talvez um pouco mais. Mas se você for um casal mais velho, que tá acima dos 30, por exemplo, saiba que essa questão de você parecer imatura é realmente só uma impressão mesmo, com tudo que eu já falei aqui, trazendo essa clareza, e não é propriamente dito um sintoma real, neurobiológico, dessa sua imaturidade natural. Quando a pessoa com TDAH recebe o título de passivo demais, a gente costuma receber esse título em coisas que a gente não domina, que a gente não costuma tomar à frente. Então, por exemplo, você lidar com algumas tarefas específicas, algumas regras específicas em casa, algumas tarefas que vocês dividiram, que você não tem o menor interesse naquilo, meu Deus, você não vai conseguir performar naquilo. Então, coisas que geram pouca dopamina na gente. Dopamina é quando, como eu já expliquei, é quando você tá em contato com algo que realmente te desperta interesse, um joguinho legal, um hobby, uma coisa assim que eleva a tua dopamina lá no alto. E quando você tá desconectado daquilo, é o contrário. Fica aqui embaixo no queixo. Vocês têm que entender essa diferença, entendeu? Com atividades que geram menos dopamina, você acaba ficando mais refém do outro. Com relação a ser preguiçoso. Nós não somos preguiçosos, por favor. Nós não somos preguiçosos. Entendam isso? A nossa procrastinação crônica, ela tá intimamente ligada ao que eu falei no item anterior, com relação a ser passivo, ou dopamina, ou questão de você organizar, se organizar com processos, tá? Então, quando você lembra o cônjuge que tem TDAH a executar uma tarefa, um combinado que vocês fizeram, e o seu parceiro com TDAH, ele começar a querer procrastinar, é importante que você lembre ele da consequência de não fazer. O que o casal tá perdendo pelo fato de vocês estarem demorando tanto pra executar aquela tarefa. Então, você, por exemplo, lembrar da consequência imediata daquilo é muito melhor do que você apenas lembrar da tarefa. Do tipo assim, leva o carro no mecânico, leva o carro no mecânico, leva o carro no mecânico, não. Leve o carro no mecânico, porque você é atarefado, porque você depois vai procrastinar, e aí vai passar a quilometragem, você pode ter problema com o carro, porque depois você vai ter que ser obrigado a levar numa semana que você vai estar ali enrolado, enfim, né? É melhor do que você apenas lembrar. Outro adjetivo também é acerca de, ele é um pouco controverso, que é ser introvertido. Parceiros que são vistos como introvertidos, nem sempre é assim, porque eu sei que tem muito TDAH que é extrovertido demais. Mas eu tô falando com relação a ser introvertido em situações específicas. Geralmente, quem é extrovertido por natureza, ele é extrovertido em qualquer lugar. Agora, a pessoa que ela tem alguma questão pessoal, que o TDAH pode estar envolvido, ele costuma ser introvertido num lugar e extrovertido em outros, ou seja, fica muito refém do ambiente, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Isso também entra numa parte das amizades também. A introversão nem sempre é da pessoa, tá? Mas o resultado de situações, vivências e circunstâncias ao longo da vida. Se você tem situações onde você é extrovertido num lado e introvertido do outro, e existe muita essa dualidade situacional, que depende muito do ambiente onde você esteja, principalmente das pessoas que estejam lá, pode ter sim alguma questão com o seu passado. Então, você que é o neurotípico, não acha que o seu parceiro é introvertido do tipo, nossa, você tá aqui na minha família, você nem interage com a minha mãe, com a sua sogra, você nem te fala não sei o quê. Tipo assim, calma. Não é porque a pessoa não gosta de você ou da sua família. Tô dando um exemplo, tá? Mas existem situações intrínsecas, situações do seu passado, que podem estar fazendo você se fechar, e até mesmo, como você já sabe, auto-sabotar. E por isso que você, se você for o cônjuge neurotípico, você tem que ter essa empatia também. Se entendam, se compreendam, cuidado com as adjetivações, pra que vocês estejam sempre alinhados com o que você espera do outro, com relação a que ele faça, e o que a outra parte também espera, com relação a que ela perceba, a que ela procure ser conivente, procure ter empatia, e essa balança entre o que se espera que faça, e o que se espera que compreenda, cara, é fundamental pra ter uma relação de sucesso. Você que tem TDAH, perceba quando a sua parceira neurotípica, ou parceiro neurotípico, estiver se esforçando pra colocar tudo isso na prática. Reconheça e elogie também. É uma forma de você cooperar, e também não se esqueça de ser menos impulsivo e reativo. Então, se você percebe que a parceira tá tomando cuidado, ela tá procurando repetir as coisas pra você com mais clareza, ela tá procurando fazer a parte dela também pra tornar o clima mais harmonioso, cara, baixa a guarda, entenda, diga pra ela que você a ama, fala assim, não amor, eu tô vendo que você tá se esforçando, e como eu tô vendo que você tá se esforçando em me entender, eu também vou colocar esse alarme novo aqui, eu vou mudar tal coisa na rotina, eu vou trazer uma novidade na rotina, pra que você não fique, pra que o seu esforço também seja reconhecido por mim, e tenha resultados também nesse nosso convívio aqui.